O novo coronavírus tem feito mudanças na vida de todos. Em Rondônia, os municípios estão categorizados em fases que determinam o nível de quarentena. Rolim de Moura, hoje, está na fase 3. Entretanto, a fiscalização do município alerta que isso pode mudar. O comércio em geral significa que ele pode estar aberto à maioria dos comércios, praticamente todos os comércios, respeitando o distanciamento social, enfim, todas aquelas regras lá dos protocolos indicados. E aí, assim, a população não colabora, com isso vai aumentando o índice de contaminação, automaticamente, o que vai acontecer? Nós, fatalmente, iremos já para a fase 1. Ontem, no final dos índices de ontem à tarde, já indicavam que nós estamos crescendo o número de pessoas infectadas com coronavírus. Então, se continuar, se a população não colaborar, se a população não fizer a parte deles, se eles não fizerem a parte deles, então isso significa que nós provavelmente poderemos voltar para a fase 1. Quando vem para a fase 3, eles já extrapolam, já vão para as ruas, muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas aglomeradas no céu da cidade, isso levando a aumentar os índices de contaminação. Fatalmente, iremos, provavelmente, para a fase 1, em breve. Segundo a fiscal, a cada 80 testes realizados, cerca de 50 a 60 são positivos, em Rolim de Moura, e isso é preocupante. Todo dia, havendo mortes, então esse é o fator. Então, a fase 3, para nós, não quer dizer praticamente nada. Fase 3 só foi uma fase no qual poderíamos voltar para a fase 1 agora, imediatamente. Na noite deste último sábado, vários flagrantes foram registrados de pessoas que realmente não estão cumprindo o decreto. Marcelo Francisco Viac deixa certo de que, se a atitude dos munícipes de Rolim de Moura continuarem nessa tal maneira, infelizmente, sujeito Rolim de Moura voltar para a fase 1. Muito provavelmente, nós estaremos intensificando as blitz, né? Tanto da polícia militar, juntamente com a fiscalização, para pegar possíveis descumprimentos das normas. E aí, assim, não vai ser comércio, vai ser as pessoas físicas na rua mesmo, buscando coibir o máximo possível. Mas a população tem que se conscientizar e ela mesma, por si só, já deria a ideia de que ficar em casa, às vezes uma reunião familiar, tranquilo, mas ir para a rua, ir aglomerar na rua, fatalmente levará a Rolim de Moura à fase 1. Ou talvez um toque de recolhida, aí seria muito pior ainda.